Olha nós de novo aí amigão Olha o CDzão GPS 153 Demorou mas saiu em bolinha Saiu em sol CD GPS 153 Quase um finalzinho de 2012 hein Mais um CDzão pra galera acelerar AJ Fagner O próprio original GPS 153 Mais um CDzão hein galera Mais um CDzão aí Direcionado ao destino da 153 E todas as rodovias descrindem no Brasil hein GPS 153 é o CD Olha nós de novo aí hein Mais um CDzão pra qualificar os horários amigão Mais um dedicado aos fãs DJ Fagner O próprio original O DJ que representa os caminhoneiros de todo o território nacional É nós por aqui hein Dia 22 de dezembro 3h51 da Martina amigão No horário de Deus é 2h51 né Você não falou que o horário de verão foi coisa inventada CD GPS 153 Mais um CDzão dedicado a toda galera que curte música eletrônica DJ Fagner DJ Fagner por aqui O próprio original hein Mais um CDzão Mais um CDzão pra qualificar os horários amigão Qualificar os horários e deixar você na parada certa hein É o guia das madrugadas da galera Mais um CDzão pra acompanhar o dia a dia do caminhoneiro né amigão Galera que acelera por todo esse lindo Brasil Glaneleiros aí em barracão de zinco Galera das pranchas aí do surf né Galera que puxa vidro também aí amigão Por do cebolão dos barriga de aço então Tudo curtindo o CDzão do DJ Galera do contando hein Geladeira americana E o povo das câmeras frias Aí tem fã com força do DJ amigão Boa linda e bela canção Dedicado aí GPS 153 Tá 153 esse dia também esburacado amigão Uns buraquinho perdido Um aqui outro com lá Mas dá nada não O povo enxerga 3D E quem enxerga 3D É só motivo de dar um quebra de asa Pronto falei CD GPS 153 E o Clebinho Falou Clebinho Falou Pensola Galera dos VM hein Cris e o Meacite por ali parece Vai vendo Um abraço a seu amigo Carpa aí Falou Carpa Joaçabe é a sítio hein É ali de bela Santa Catarina O estado que com certeza o DJ tem mais fã amigão Santa Catarina e Rio Grande do Sul Falou Guarda Itabaiana é show Show Não é nada Vai vendo aí papagaio Ei Ei AJ Wagner O próprio Original O DJ Que representa Os caminhoneiros De todo Território Nacional Abraços baiano aí Galera do escape Aqui na fazedinha hein Máfia Do escape Mais unida Essa você só acha aqui hein O GPS O GPS 153 DJ Wagner O próprio original Um abraço a galera do Poço Petrolíder E vira nós Os corujão ali Só a galera da night Falou Petrolíder Galera do Poço Tabogão também aí Falou Gabriel É o Gabriel hein O fazendeiro Um abraço a galera dos flugões Flugões aí Rota azul aí O papinho lá também hein Mafia SGO Outros flugões desse vídeo pelo Brasil Galera do fogão Galera do fogão É a galera que nunca tirou uma foto de caminhão hein Só Renan do barulho da foto CD GPS 153 A rodovia Dos horários Estados médios É a rodovia com Maior índice de linha reta do Brasil hein Só da Rosalã de Paraíso É 45 km de reta amigão Será que dá pra testar o motor da 1100? Fique tranquilo E o DJ todinho o trajeto hein Barrolândia fazedinha fazedinha Barrolândia De meio dia às sete da noite você encontra nós por aqui DJ Wagner Mais um CD pra galera boa pressão E o povo de Tobiara Falou ninja, falou homem do gelo O mosquitinho, tô rapaziada hein E o carranca que tá sumido Laranjinha virou padeiro Um abraço também ao japonês aí É o japonês da Rodomax Emigão O Iveco mais qualificado a 153 O Iveco do Book E o capa lá de Santa Catarina Chegou lá no Maranhão carregado aqui esse porco Naquelas gaiolas de dois andar Aí o maranhense falou O que que é isso aí migão? O cara é tchancho Parece demais com porco Você não falou que ele estranhou só porque o porco era rosa É a galera que puxa aí O tchancho Bebe 153 É o que liga É o É o É o que liga Mais um CDzão pra rodar na 153 hein E todo esse linde pelo Brasil E agora com o autógrafo Flamigão A roupa do DJ em cima do CD Se não tiver É com o prato na barraquinha E o DJ da 116 Diz que tem 50 anos de tradição O DJ só tem 6 e já tá esbandindo todo o Brasil E o DJ Wagner O próprio original Não nada não migão Tudo no mundo tem que ter concorrência né Se não tiver concorrência A coisa não vai O DJ Wagner veio especialmente pra mexer com o psicólogo dele Aí os caras falam assim Eu conheço DJ Wagner Não migão Que eu já processei Ele fala as coisas inspiradas em mim Mais uma linda e bela canção What is love migão Essa versão você só acha aqui migão Estúdio Pugmix DJ Wagner O próprio original De 2007 pra cá O homem rumou a concorrência Para incrementar a memória dele Boa sorte pra você migão Aí o Chupeta falou assim Ele é um cara meio de idade já Se não viu o dilúvio Pisou no bar É o novo Falou boné Galera da 262 hein Abraço franca aí Toda rapaziada Então pede pano E o povo do Carve Alô mozelo Baquinho Nosso amigo Sandra aí Toda rapaziada hein O Felipe O boliço Alô furacão É o CDZON GPS 153 Dedicado aí Galera dos carqueiros Segura o tetel O pãozinho toda rapaziada hein Toda galera de Visconde O Rio Brown Um abraço meu Dudu PX O homem que deu um ala 8.001 pro DJ de presente BKS Dudu Falei quanto que é esse rádio migão 600 Deixa pro 500 Eu deixo Aí fui colocar umas músicas Do pendrive dele Não pode pegar esse rádio Pro ser de presente Tá aqui zeradinho hein Fala 8.001 Aí o Frajolinha Fez redução de estômago Lepo Esse já tá vendo até o povo Vai vendo 35 quilos O Frajolinha já emagreceu Migão Diz que 2013 aí é O Frajolinha Fashion Você não falou que o Frajolinha Comprou um aparaty BX É aparaty com motor de Fusca Comprou um aparaty com motor de Fusca E meuente A A E aí Vem a galera do Pedraferro aí Falou Moturo, falou Picone Nosso amigo God O desmantelado e toda rapaziada Então E o Gaiolinha O mecânico da Transfaustão Segura o Gaiolinha Um abraço neguinho aí O Santo Barra O Ximbinha abandonou a mula Olha o nosso galego aí Falou galego Galera do Pedraferro Enquanto isso vem mais um Segura-se GPS Um, cinco, três DJ Wagner O próprio original Falta o pequeno aí de Guarulhos, hein? Falou pequeno Era prancheiro, agora tá na Jadex, hein? Mais uma pra relembrar DJ Wagner As músicas preferidas da galera, hein? Negócio de flashback Essa é flashback, mas é diferente de Borghini, amigão Senna falou que ela foi chipada Falou querosene, alô chipado Galera que apresenta aí Asteroide Ovo do barrigo de aço, amigão Falou Catarina Aí o Catarina fala assim Olasca É o Catarina aí O famoso cabide, né? Só vê a roupa andando sozinho Vem seu nome, gordo, migão GPS 153 Mais um CDzão Dedicado aos fãs Daqui pro final do mês aí Vai ser o especial final de ano, hein? Abraça o povo de Voti aí E Voti, Rio Grande do Sul, hein? O Jalei aí Falou, Jalei Galera da borracharia GDN também Tô rapaziada, tô ali Pensa no show bruto que o DJ fez no sul, migão Vaneirão e música eletrônica Vai vendo E o Pinóquio Foi cozinhar o miojo no caminhão Escapulei a mangueirinha do ar, migão A mangueirinha do gás ali Pegou fogo nos peitos do Pinóquio Gastou 27 anos pra nascer 3 cabelinhos no peito Em 5 minutos ele ficou de a pé É o homem da mangueira do bujão de gás Agora pôs a abraçadeira, agora tá só o ouro, hein? Segura o Jorninhas Rodo já Galera de Tijucas por aí também, hein? Alô, Jorninha, alô, Ganso Um QRMzinho com o nosso amigo Ganso e mais Logo e deve estar de volta no basquete, hein, Ganso? É só ter fé, migão 2013, vem aí Força, coragem e disposição que não falta no Ganso, hein? Daqui a pouco pega outro cargueiro e Fica só o esgrove E o baixinho da fibra Falou, Messias O Lula de um giga Um abraço também nosso amigo Coco O homem da quebra de asa, vai vendo DJ Wagner O próprio original 2013 também com certeza é nosso amigo Coco aí Vai conseguir outro pé de pré qualificado, migão CDzão GPS 53 Mais um pra galera Por pressão E o Pernalonga O nosso Pernalonga aí, galera da Amazô, hein? O Barreto aí, toda rapaziada Enquanto isso, vem mais um CD GPS 153 Deixa com véi, com véi e sabe 60 km de parrolante a palmas agora Ah Só o esgrove Deixa com véi, com véi e sabe Se queira campo Mais uma versão de mix, hein? Essa foi a pedida da galera, amigão Mais uma música chipada, hein? Essa tá pra 520 AJ AJ Wagner Vem até com a subida de fábrica, vai vendo CD GPS 153 Música Música E o general Toda rapaziada então aí Tá vindo mais uma T.J. Wagner, o próprio original Olha ela de volta, amigão Essa faz parte da infância, hein? Essa aí, lembra do tempo que nós varria ali o pacto pugmiu no posto, hein? Se não varresse, não trabalhava Pronto, falei Essa aí, hein? Tinha uma fita que o DJ dava no bolso de noite, amigão Ia limpar os cargueiros, já tava com a fita no bolso pra pôr pra rodar Vai vendo Aí toda semana tinha ali a sessão de vassoura, hein? Chegou a hora de varrer o pátio Uns vá, outros pega Se não, não trabalha Aí o posto desce Falou, Paulo Falou, rapaziada Então aí O posto desce O grupo O posto desce Falou, rapaziada Alô, piqui 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 gaizeiro, hein? Galera que apresenta aí Transportes Cocão Dizem que o piqui é facinho pra achar ir lá, amigão Atrás da caçamba tem escrevido de dedo ali Do piqui Primeira coisa que o piqui faz quando acorda de manhã cedo Vai lá no fundo da caçamba e escreve com o dedo, hein? Do piqui Aí quando a galera vai ultrapassar Já sabe que é o original que tá na dianteira, hein? Do piqui Original Olha o celesão GPS É o GPS 5.3 Direcionado ao menor Rodovia do Brasil A Rodovia das Médios E o Luciano Cardenal Diga lá do Luciano Cardenal Luciano Cardenal Caminhoneiro virtual Cidade de Trapá Cardenal Dezequan Dexotan Rebotri Odol E da nova Permitão É o primeiro que a gente vai na bula Tá aí atrapalhado com força, amigão Pensa num homem muito louco Deu da roupa E mandar um alô de Jay Wagner E restaurante Fazendinha Paraíso Tocatinho E o Tocatinho BR-153 Rodovia mais baralada Do grupo terreno O abraço O abraço do Marcio Louco De São Paulo Falou Marcio Louco O homem da Ex-asteroide Agora virou capa 10 Comprou o inverte Só não pode esquecer de desligar Quando foi pra cc Se não o tanque não enche Falou polaco O capixaba também Galera de Florianópolis Galera da dupla O homem da retroscavadeira Tem até luminoso digital e peixes Segura capixaba A galera batizou como posto Big Brother 380 câmeras de barra da cobertura Sabe que dá pra filmar o povo? Antigo posto chave É gente mais em sol Tudo de bom Venso Feliz 13 Oi chefe Qual que é o melhor posto da 153? Tem o melhor atendimento O combustível com a melhor qualidade E o banheiro mais qualificado do Brasil Ah Sem dúvida né amigão É o Posto Décio Grupe A sua parada confirmada Pensou em abastecer? Pensou em Em lazer? Pensou em conforto? Pensou Posto Décio Posto Décio Marca Petrobras Pra quem tiver Pim Est Ó Oh Is